É pessoal, é o que eu sempre digo. Foram dar uma chance para um barbalho sentar na cadeira de governo e olha o resultado. Hoje vamos dar início ao maior plano de salvação desse Estado. Um plano para a gente tentar rachar o sistema. Nós precisamos nos organizar como sociedade civil inteligente. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora, esse vídeo é um pouco longo, mas ele é importante para que vocês entendam o intuito e o que nós podemos fazer para a gente tentar salvar o nosso Estado, salvar a nossa cidade, tirar essas ratazanas que estão no poder aí, fazendo um escarcel na sociedade. O que os crápulas têm? Eles têm poder e têm dinheiro. Poder pelos mandatos deles e dinheiro pelos fundos eleitorais, pelo caixador, por toda a bandalheira da corrupção. Então eles são irrigados pelo dinheiro e pelo poder. O que nós, sociedade, temos? Nós não temos nem o poder e nem o dinheiro. O que nos resta é só lamentar, é só reclamar, é fazer texto no Facebook, é eu estar fazendo aqui vídeo denunciando, questionando. E o que eles fazem? Apareceu um monte de políticos, prefeitos aí, deputados, vereadores, tudo apoiando ainda é o Der Barbalho. Quem fala aqui é o vereador Ronaldo Sefer, Ananindeua. Minha alegria em ter proposto a menção de parabenização ao governador Élder Barbalho. Menção de parabenização ao governador Élder Barbalho. Pelo magnífico trabalho no combate ao Covid. Amigos e amigas do Pará, aqui quem fala é o vereador Erick Monteiro de Ananindeua. Eu só tenho a agradecer, governador, o empenho, o empenho seu e de sua equipe para com a população e o carinho do Pará. Tamo junto, governador. Muito obrigado. O município de Ananindeua, quem está falando é o vereador Loro Frango. O caro governador Élder Barbalho, conte com o meu apoio. O vereador Neto Vicente, quero deixar aqui bem claro, estou solidário ao governador Élder Barbalho. Estamos fechados, meu amigo. Acreditamos que a verdade verá à tona. Élder Governador, muito obrigado. Esses caras vivem numa realidade distinta da nossa. E eles fazem isso, eles sambam na cara das pessoas, da sociedade. Por quê, gente? Eles sabem que eles não vão sair do carro. Eles sabem que nada vai acontecer. Vocês acham fácil renovar todos esses 41 deputados da LEPA, trocar assim de uma eleição para outra? Não. A maioria deles vai conseguir se reeleger. Outros acho que não, mas a maioria vai conseguir se reeleger. É risco do Élder conseguir se reeleger se ele não for preso antes pela Polícia Federal. Porque se depender desses deputados aí, amigos, esqueça esses pedidos de impeachment. De forma prática, só o povo mesmo cercando ali a LEPA, montando o guarda ali na frente do Palácio do Governo e protestando civilizadamente, que talvez esses caras escutem a gente. Mas pronto, gente. Vamos falar do plano. Como eu falei anteriormente, nós não temos nem o poder e nem o dinheiro para fazer nenhum tipo de ação. Nós precisamos ter os dois. E como é que a gente vai conseguir isso? Primeiro, nós precisamos nos financiar. Nós precisamos arrecadar. Nós precisamos ter dinheiro. Ter milhões. Como essas igrejas aí evangélicas têm, que elas saem montando igreja em tudo quanto é lugar. Até fora do Brasil, você vê, por exemplo, Universal. Você vê uma igreja em cada esquina. Porque eles têm o quê, gente? Eles têm uma organização. Eles se organizaram ali em torno de um propósito. No caso, da fé deles, da religião. E o que acontece? A sociedade ali, os membros, financiam o crescimento da igreja. Nós precisamos nos organizar da mesma forma. Então vamos lá. Item 1 do plano. Construção de um veículo de comunicação forte e independente. Quando, por exemplo, o governador quer falar alguma coisa, divulgar alguma coisa, sendo fake ou não, o que é que ele faz? Amigo, ele mete ele na RBA. E a RBA sai, transmitindo em tudo quanto é o lugarejo mais longínquo do estado do Pará. Ele vai pegar aquele ribeirinho lá, não afundou, que não tem internet. Esse cara eu não atinjo. Qual é a ideia? Transformar todas as minhas redes sociais, incluindo o meu canal no YouTube, nesse veículo de comunicação forte e independente. O que é que vai acontecer? Nós vamos continuar produzindo e vamos ampliar essa produção de conteúdo. Vamos estartar uma unidade em Belém de produção de conteúdo, onde nós vamos produzir conteúdos diários de política, nos moldes desses jornais aí, CNN, Jovem Pan. E vamos replicar essa produção que nós fizemos no meu canal no YouTube e em todas as minhas redes sociais, Instagram e Facebook. E acabei de fechar com uma emissora de TV aí de Belém, que chegue em quase todos os municípios do estado, um programa específico para a gente. Então, vamos ter David Mafra Questiona no YouTube, no Facebook, no Instagram e agora na televisão. Vamos chegar a lugares onde ainda a gente não chega com a nossa informação. E isso é essencial nesse projeto. Pauta número 2. Iniciar o nosso movimento David Mafra Questiona, que vai ser como se fosse um partido político. Gente, a ideia é simples. Vamos identificar pessoas, novas lideranças políticas, para a gente eleger eles. Para eles se tornarem deputados, estaduais, deputados federais, vereadores, prefeitos e governador. Principalmente para os cargos executivos. Gente, nos cargos executivos é que se originam toda a estrutura de corrupção. O sistema de corrupção é como se fosse uma cobra. A cabeça são os cargos executivos. Tanto o prefeito quanto o governador. O que acontece? Se entra um governador corrupto, por exemplo, num estado, e pega lá a Assembleia Legislativa desse estado, os deputados estaduais, chega com todos eles. Ó, fui eleito e agora eu vou pegar. Para você, deputado, eu vou te dar tal secretaria. Para você, deputado, eu vou te dar outra secretaria. Para aquele ali, deputado, você tem empresa ali? Beleza, eu vou fechar uns contratos milionários com você. O outro ali, olha, eu vou te dar outros contratos milionários. E é assim que funciona. Todo mundo fica com o rabinho preso, não fiscaliza, passa pano, deixa a corrupção fluir de forma linda, leve e solta. Como eles vão fazer algo contra o governador? Se todos eles estão sendo beneficiados? Não dá. O sistema, gente, é muito robusto. É como eu falo para vocês, é muito difícil a gente fazer uma mudança radical nesse sistema se nós não tivermos organizados como sociedade. Vai ser uma luta em vão. Sinceramente, é mais fácil cada um seguir sua vida, deixa o pau comer, porque se a gente não se organizar, a gente vai viver sempre nessa mesma ladainha de estar reclamando, de estar se queixando, fazendo textão, fazendo vídeo e ir do outro lado lá, rindo da nossa cara. Nós precisamos nos unir em torno de nomes. Não adianta nós estarmos separados. Todo mundo reclama para um lado, reclama para o outro. E o que a gente faz na prática? Nada. Então, nós vamos nos unir, vamos identificar, vamos divulgar, vamos eleger pessoas, vamos entrar no sistema, vamos parar de ficar olhando o sistema de longe e a gente só consegue entrar no sistema se a gente se organizar. Simples assim. O terceiro e fundamental item nesse plano, nesse projeto, é o financiamento dele. Gente, entendam uma coisa. O que eu falei no início do vídeo sobre as igrejas. Nós precisamos entender que, sem dinheiro, sem recurso, nós não fazemos nada. Nós não seremos nada. Nós seremos apenas pessoas individuais reclamando. Nós só seremos isso. Nós precisamos entender o seguinte, que a partir de hoje, ou nós nos organizamos de forma independente e inteligente e financiamos todos nós juntos um projeto grande e robusto para que a gente tenha esse veículo de comunicação forte e independente, para que a gente consiga estartar esse nosso movimento. David Mafra questiona que vai ser o nosso partido político e que a gente consiga replicar, instalar escritórios em todos os municípios desse estado. Começando por Belém. Vamos criar um escritório lá. Vamos começar a cadastrar nossos membros. Vamos fazer isso também através de um site. Vamos espalhar isso por tantos municípios que a gente conseguir. Vamos ter funcionários. Vamos ter gente trabalhando em cima desse movimento. Como as igrejas fazem? Como os partidos políticos fazem? Por que vocês acham que eles conseguem eleger pessoas? Porque eles têm recurso, eles têm estrutura, eles têm trabalho. Eles conseguem ter recurso para movimentar toda essa roda. Nós precisamos ter o nosso recurso financiado por nós mesmos para movimentar a nossa roda. Como é que a gente vai financiar isso? De que forma a gente vai arrecadar? De duas maneiras. Uma, no meu canal no YouTube, hoje, você pode ir lá agora. Eu vou botar aqui na tela. Tem um botãozinho lá escrito Membros. Ele fica do lado do botão de Inscreva-se. Você clica nesse botão de Membros. E vai aparecer três opções para você contribuir com o valor que você quiser. São três opções de valor lá. Um mais baixo, um médio e um mais alto. Então você que entendeu a ideia e que quer fazer parte disso, entre neste botão. Se torne membro e contribua com o que você puder. Fale isso para o seu vizinho. Fale isso para o seu irmão, para o seu primo. Para quantas pessoas você conseguir. Nós precisamos hoje arrecadar dinheiro para a gente tirar essas ações do papel e transformá-las em realidade. Nós não vamos conseguir isso sem dinheiro. Esqueçam. Então essa é a primeira forma de você contribuir com esse projeto. A segunda forma ainda não está disponível. Mas eu já vou explicar para vocês o que está acontecendo. Já estamos dando a entrada na criação de uma ONG. De uma associação. David Mafra questiona. Que vai ser o nosso partido político. Sem ser realmente um partido político. Mas vai ser a nossa ONG. Em breve nós vamos ter uma conta de pessoa jurídica desta ONG. Onde vocês vão poder fazer transferência de forma simples da conta de vocês para a conta da nossa ONG. Essa vai ser a segunda forma de você contribuir. Mas ela ainda não está ativa. A única opção que está ativa ainda de momento é a primeira que eu expliquei ainda do YouTube. Você procura o meu canal David Mafra no YouTube. Clique no botão membros. Escolha o valor que você quer contribuir. E contribua. E vamos replicar isso para quantas pessoas nós conseguirmos. Esse é o plano. Se a gente se unir. Se a gente se organizar. Em torno desse ideal. Dessa ideia. Nós vamos começar agora um projeto. Que ele pode mudar. Transformar o cenário político da nossa cidade. E do nosso estado. Esse é o plano. David Mafra questiona. A partir de hoje. Vai ser o nosso partido político. Vamos nos voltar para esse projeto. Vamos financiar esse projeto. Porque só depende de nós a mudança da nossa realidade que hoje é negra no nosso estado. É isso.